Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Quinta parcela começa a ser pago quarta-feira, dia 2 de setembro para os nascidos em fevereiro. É sobre esse assunto que iremos trazer aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda pelas suas orientações. Eu acompanhei o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de 5 mil e o meu cartão do Nubank também com acima de 2 mil reais de limite. Valeu pessoal, um abraço aí. Gente, muito pedido aqui no canal porque eu falo a ser pago quinta parcela do auxílio emergencial. Vamos à nota então. Nesta quarta-feira, dia 2, os beneficiários nascidos em fevereiro vão receber a quinta parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais. O valor estará disponível na conta digital da Caixa e poderá ser usado no pagamento de contas e compras pelo cartão virtual do aplicativo Caixa Tem. Na data, os aprovados nascidos em fevereiro que ainda não receberam a primeira prestação também terão crédito da conta digital. O mesmo acontecerá com aqueles que aguardam o pagamento da segunda ou terceira parcela do auxílio e nasceram no mesmo mês. O novo calendário de pagamento, denominados como ciclo 2, prevê o crédito para todas as pessoas aprovadas nascidas em determinado mês, sem a divisão antiga de datas por parcela. O auxílio poderá ser sacado em espécie no dia 22 de setembro para quem receber o valor na conta digital nesta quarta-feira. Para vocês anteciparem a data de saque do dia 22, que vai estar disponível para vocês transferirem e sacar o dinheiro, vocês podem entrar nessas contas digitais que eu vou mostrar para vocês. PagBank, Mercado Pago, PicPay. Você poderá antecipar, gerando um boleto no valor de R$ 600 e fazendo o pagamento na conta digital da Caixa Tem. E aí, com o pagamento feito no aplicativo Caixa Tem, esse dinheiro é transportado para a conta digital do PagBank, do Mercado Pago ou do PicPay. E aí você poderá, então, fazer o saque, se for no PicPay, nos caixas 24 horas através do QR Code. Se for no Mercado Pago, você poderá fazer também pelo QR Code. E se for pelo PagBank, você pode sacar nos caixas 24 horas, tá certo? Então tem aí as funções para vocês, várias contas digitais, estou citando apenas três, mas tem muito mais que essas três contas digitais, para vocês farem o saque antecipado da quinta parcela do auxílio emergencial. A Caixa informou que mais de 235 mil beneficiários do auxílio emergencial foram aprovados recentemente. Essas pessoas receberão benefício a partir deste ciclo de pagamento. A primeira parcela já foi liberada para nascidos em janeiro. Para o ciclo 3 e 4, a Caixa realizará dois depósitos em uma única vez. Veja o calendário completo. Quem nasceu em janeiro vai ter o crédito na poupança digital na Caixa, dia 28 de agosto e saque dia 19 de setembro. Nascidos em fevereiro, depósito dia 2 de nove, saque dia 22 de nove. Nascidos em março, crédito no dia 4 de nove e saque no dia 29 de nove. Nascidos em abril, crédito dia 9 de nove, saque dia 1 de outubro. Nascidos em maio, crédito dia 11 de nove, saque dia 3 de outubro. Nascidos em junho, crédito dia 16 de nove, saque dia 6 de outubro. Nascidos em julho, crédito dia 18 de setembro, saque no dia 8 de outubro. Nascidos em agosto, crédito dia 23 de nove, saque no dia 13 de outubro. Nascidos em setembro, crédito dia 25 de nove, saque no dia 15 de outubro. Nascidos em outubro, crédito dia 28 de nove, saque no dia 20 de outubro. Nascidos em novembro, crédito dia 28 de nove, saque no dia 22 de outubro. Nascidos em dezembro, crédito dia 39, saque no dia 27 de outubro Portanto, tem aí pra vocês a data, quarta-feira, agora dia 29 Você poderá sacar a sua quinta parcela do auxílio emergencial Através de pagamento de contas ou de cartão virtual E se quiser antecipar o dinheiro da forma que eu expliquei pra vocês aqui no canal, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham participado E agora, Leandro, no nosso canal, cartões de crédito, alta renda Até o próximo vídeo Fique com Deus